Oi, pessoal! Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a coleção BT Marble da linha Bruna Tavares. Eu espero muito que vocês gostem. Não esquece de deixar o like aqui no começo do vídeo, que vai me ajudar demais na divulgação. E se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito e vão comentando tudo que vocês estão achando, que me ajuda demais também. E bora lá! Bom, gente, desde que Bruna Tavares colocou spoilers dessa coleção, eu já achei ela magnífica pela embalagem, né? A embalagem é toda assim, ó, imitando um mármore mesmo. Toda marmorizada. Deixa eu abaixar bem, porque ela é uma embalagem branca, olha. Então imita um mármore. Ela é muito bonita, gente. Assim, o nível da embalagem, sem comparação, é muito maravilhosa mesmo. Fiquei bem chocada. Essa daqui é a Smoke Eye, é a paleta de sombras. Já vou mostrar todos os itens pra vocês, ó. Olha que coisa linda essa paleta, mas a gente já vai falar mais sobre ela daqui a pouquinho. Também tem dessa coleção, ó, caixinha também, marmorizada, lindíssima. As caixinhas todas elas são assim. Esse daqui é o Dual Chrome, né? Que na verdade é um produto dois em um, iluminador e sombra. Eu recebi, gente, esses produtos lá da Sunset. Então a gente tem cupom de desconto na primeira compra, que é a Jéssica, tá? Te dá 10% de desconto. Então do Dual Chrome eu recebi só essa cor, que é a Glam Pink, mas ela lançou três cores no total. E olha que embalagem, que perfeição, gente. Eu fiquei passada. Sério, eu acho que é o tipo de produto pra você colecionar também. Se você gosta de maquiagem, eu acho que é um item pra você colecionar, porque a embalagem tá perfeita. Também dessa coleção ela lançou o hidratante iluminador, gente, que... Deixa eu fechar aqui. Que vem, ó, nessa caixinha. E ele é assim, ó, com aquela embalagem. Essa embalagem parece... algum produto que eu tenho. Deixa eu ver aqui qual que eu tenho. Acho que é algum da Nina Secrets, né? Que tem essa embalagem. Ou eu tô doida? Acho que tem algum hidratante da Nina que é com essa embalagem. Mas enfim, gente, é essa daqui, ó. Hidratante iluminador. E por fim, os glosses. Ela lançou três cores dos glosses. Tô aqui, ó, com as três caixinhas. Gente, coisa mais linda. Mais linda. Eu amei as embalagens. Sério. Eu já mostro pra vocês todas as cores direitinho, mas eu só tô dando uma prévia aqui no começo do vídeo. Ó, a tampa é também toda marmorizada. Mas é de plástico, tá, gente? Não é pesado, não. E esse daqui é o gloss. Eu acho que esse é o rose gold. Mas já mostro todos pra vocês. Então, gente, vamos começar falando um pouco dessa coleção. Eu vou começar falando do hidratante iluminador. Que eu já... eu recebi começo da semana. Hoje é quinta. E assim, já me apaixonei. Já estou apaixonada. Esse daqui, ele é o rose gold, tá? E ele me lembrou muito o BT Glotion. Da linha Bruna Tavares, que é aquele... Deixa eu ver se ele tá aqui o meu. Que eu já mostro pra vocês. O BT Glotion, ele é esse produto da linha Bruna Tavares, que é o hidratante com iluminador. Obviamente, a cor é diferente, ó. Agora é rose gold. Mas esse daqui que é o honey. Mas me lembrou muito. Tanto a textura, a refrescância que dá na pele, e a luminosidade que fica. Então, assim, é como se ele fosse uma versão líquida do BT Glotion. Mais líquida do que o BT Glotion. Apesar de que ele tem uma textura... É líquido, né? Porque vem nessa embalagem, assim, de pump e tal. Mas ele é bem consistente, olha. A cor é linda, gente. Esse daqui, eu acho que é um dos produtos que eu mais gostei, já dos últimos tempos, de Bruna Tavares. Sério. Porque eu achei prático. Eu achei super hidratante. Eu achei super refrescante. Olha que coisa linda que fica. Vocês sabem que eu gosto desse efeito hidratante iluminado. Então, assim, esse daqui já vai entrar na minha necessaire, gente. Porque eu me apaixonei. Principalmente pelo efeito, sabe? Dessa hidratação que ele dá. Eu amei demais. E eu vou ler aqui pra vocês um pouquinho sobre o que ele tem na fórmula, né? Ele promete hidratação e brilho instantâneo. Total. É a fórmula enriquecida com panthenol e óleo de coco que nutre e melhora o vício natural da pele. Possui um blend de extratos de chá verde e extratos de algas. As algas deixam a pele com essa sensação refrescante, né? Rico em vitaminas, com potente ação antioxidante. Além de auxiliar na produção do colágeno. Pode ser aplicado no rosto e no corpo. Então, você imagina esse glow aqui, assim, no colo, nas pernas. Gente, dá até dó, né? De usar. Porque eu amei tanto. Mas esse daqui vai ser um produtinho, assim, que vai entrar na minha necessaire com certeza. Porque ele fica com um efeito incrível. E eu me apaixonei por tudo, assim. Desde a cor até tudo, assim. Então, primeiro item super aprovado, gente. Eu amei muito. Agora, vamos falar do Dual Chrome, que é... Vem aqui nessa embalagem. Já vou ler aqui pra vocês o que ele promete. Ele é um dois em um, que serve como sombra e como iluminador. Com pérolas de efeito Dual Chrome. Ele possui pigmentos micronizados e microesferas de silicone que garante toque sedoso. Aliado a uma cobertura fina e sofisticada sobre a pele do rosto ou pálpebra. Use sozinho por cima de outros produtos. Use por... Use sozinho ou por cima de outros produtos. E aí, a cor vai mudar conforme bate a luz, né? Então, assim, gente. Deixa eu fazer swatch pra vocês. Como eu falei, ela tinha outras cores. Mas esse eu acabei não recebendo e também não adquiri. Mas não me faltou vontade. Só que as outras cores, se não me engano, elas eram um pouquinho mais escuras. Então, eu escolhi essa aqui, a Glam Pink, tá? Então, ó. O toque. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que é aquele tipo de produto que se você ficar apertando, ó. Vai ficar meio digital ali. Então, ele é bem cremosinho. Não precisa de tudo isso. Eu forcei aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Mas não precisa de tudo isso. Porque ele já sai o brilho com apenas uma camadinha. Mas eu vou mostrar aqui no swatch. Ele é bem diferentão, gente. Olha. Deixa eu abaixar um pouquinho. Olha que lindo. É bem isso aí, ó. Ele, às vezes, bate a luz bem rosa. Às vezes, bate a luz bem dourado. Então, tem essa pegada aí. Bem diferentona. Eu já tentei aplicar. Hoje, eu estou aqui com a maquiagem semi-pronta, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. A aplicação dele, tá? Eu gosto de aplicar iluminador de duas formas. Hoje, eu vou usar ele só como iluminador, tá, gente? Mas, como sombra, também deve ficar perfeito e maravilhoso. Então, eu gosto de aplicar iluminador de duas formas. Ou com o pincel, assim, ó. Ou com o dedo, dependendo do tipo de iluminador. Esse daqui, eu vou aplicar aqui desse lado de... Desse lado aqui, ó. Com o pincel, ó. Peguei aqui no pincel e vou depositar. Ele precisa dar uma pressionadinha. Por quê? Não sei explicar pra vocês. Ele parece que ele fica melhor sendo pressionado na pele, sabe? Não assim, arrastar e forçar. Mas uma pressionadinha com o pincel. E aí, você passa. Aí, sim, ele fica esse brilho. Se você passar bem superficial, ele parece que não gruda direito, tá? Foi a minha impressão que eu tive. E com o dedo, mesma coisa. Com o dedo é melhor ainda, né, gente? Porque daí você já vem adicionando, dá umas batidinhas assim. Ele até, você consegue, tipo, ver qual a intensidade que você quer. Eu até achei que aqui com o pincel ficou melhor, com a minha pressionada que eu dei. Mas com o dedo você consegue vendo o que você quer de camadas e de brilho, sabe? Mas os dois jeitos funcionam, tá? Se você usar com um pincel muito fofo, como esse meu, e vier superficial, como eu falei, ele pode voar muito brilho, assim, pelo rosto e não ficar tão concentrado. E é sempre legal você deixar ou a pele úmida, né? Então, a minha tá úmida de base. Ou então, aplicar uma bruma antes de passar um iluminador, sendo qualquer um, tá? Não só esse, mas qualquer um. Pra você ter um efeito mais brilhoso e mais concentrado, em vez daquele brilho ficar pelo rosto todo. Mas, ó, a cor dele é magnífica, né? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Que ele realmente tem uma textura fina e ele tem esse glow super diferente, ó. Conforme você vai batendo a luz, conforme você vai virando, ele vai ficando com um glow diferente. Mas ele brilha muito. Então, imagina esse brilho no olho também, como deve ficar lindo. Eu adorei o iluminador. Ele lembra, assim, a textura dos... Lembra ou não, né? Deve ser parecido, deve ser igual. Deve ser a mesma proposta da textura dos, por exemplo, dos BT Shimmer Blush. Pra quem já conhece, sabe. Ele é um pouquinho mais esfarelento, só que o BT Shimmer Blush, eu achei. Então, tem que ter esse cuidado que eu falei. Se você vier esfregando muito o pincel, cuidado na hora de depositar no rosto, pra ele não voar pigmento para todo canto. Mas, se você for com o dedo, também você consegue devagarzinho ir depositando, dando pressionadinha e vendo onde você quer usar. Mas, assim, o brilho é lindo, maravilhoso. Eu acho que até nos olhos ficaria legal com o dedo. E você dá aquela esfregadinha, aquela apertadinha, sabe. Então, é legal. Eu adorei, eu achei o brilho super diferente, é o super bonito. E agora, vamos falar da paleta, gente. A paleta, tá, assim, é o foco da coleção, né. Todo mundo pira na paleta. É a Smoke Eye. Então, ela é uma paleta mais escura mesmo, assim. Mais escura que eu digo, com os tons mates escuros, pra você realmente fazer aquele Smoke Eye. Mas, você consegue também fazer maquiagem mais clean. Tipo, só mais brilho, só uma corzinha de fundo e brilho. Você consegue fazer várias coisas. Tipo, um delineado esfumado com marrom bem delicado. Eu fiz uma maquiagem super marcante lá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui do lado, passando o vídeo pra vocês. E só vou comentando o que que eu fiz. Então, eu utilizei o marrom escuro pra fazer o côncavo bem marcado e puxado. Como se fosse um cut crease bem puxadão, sabe? Esfumei um pouquinho com o marrom médio, pra deixar, assim, o côncavo bem marcadinho. Apliquei um corretivo, né, limpando toda essa pálpebra. E vim com dois tons de sombra. A primeira cor, que é o mais clarinho de todos, né, do cintilante. E depois, um pouquinho desse mais escuro no final ali da pálpebra. E fiz como se fosse um esfumadinho, um delineadinho com o marrom escuro, que fica super legal também. Cílios postiços, esfumei a parte de baixo e a maquiagem ficou bafo. Então, eu já fiz uma maquiagem bem marcante. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no meu Instagram, Jessica Make MS, tá? E hoje eu vou fazer uma coisa mais clean, tá? Então, assim, vamos comentar um pouquinho da paleta. Porque ela tem três texturas diferentes. Elas são... a paleta tem seis cores, porém com três texturas diferentes. Eu vou ler aqui pra vocês quais são as texturas, tá? Então, ela tem a textura... três acabamentos, na verdade, né? Folheado brilhante, cintilante perolado e mate aveludado. Então, eu vou começar mostrando pra vocês as três cores mate da paleta. E ela, gente, já vou adiantar, assim, que a textura dela... Pra quem conhece as paletas da linha Bruna Tavares, vai me entender. Ela não é uma paleta macia ao toque, sabe? Aquela que desliza a cor, que sai muito pigmento, que é muito forte, sabe? Ela não é. Ela é uma paleta construível de camadas. Então, assim, o legal é que ela aceita camadas. Como vocês viram aí no vídeo da maquiagem que eu fiz mais marcante, ela ficou uma maquiagem escura, ela ficou uma maquiagem bem construída. Então, ela aceita, sim. Mas saiba que ela não vai pigmentar, tipo, escurão, desde a primeira passada. Ela requer camadas. Então, é legal, porque até você pode dosar, assim, se você quiser uma maquiagem mais leve. São um marronzinho, você usa, ou se você quer uma coisa poderosa, você vai construindo. Então, ela é no nível das paletas da linha Bruna Tavares, a BT Peony, né? Que foi a última que eu testei da linha Bruna Tavares. A textura é muito parecida. Ela é mais sequinha. Não é aquela sombra amanteigada, de, tipo, esfarelar tudo e ser muito pigmentada, muito forte. Desde o primeiro uso, nível paleta da Morphe, assim, sabe? Ela não é assim, tá? Ela é mais sequinha. Então, ela requer camadas. Mas isso não quer dizer que seja uma paleta ruim. Quer dizer que você vai precisar construir a camada. E até é bem legal esse tipo de sombra pra iniciantes, porque você não tem o perigo de errar de cara, sabe? Tacar aquele escurão, assim, e não conseguir esfumar. Essa daqui, ela esfuma super bem, ela cria degradê, mas ela é um pouquinho menos pigmentada do que essas paletas muito macias, sabe? Então, essa daqui são as três cores mate. São, né, um beijinho, um marrom médio e um marrom mais escuro. A sombra folheada deve ser essa primeira aqui, gente. Eu confesso que eu não sou muito fã dessa sombra, gente. Desse acabamento de sombra. Eu acho ela difícil de usar. Mas eu assisti um vídeo da Evelyn conversando e maravilhosa, que eu amo. E ela deu dicas de como usar essa paleta e essa sombra. Então, pode ser uma boa pedida. Só que, ela é, ó, extremamente brilhante. Ela é extremamente linda, mas ela é um pouquinho mais complicada na hora de usar. Por quê? Porque ela esfarela tudo. Então, por ela ser folheada, ela esfarela, entendeu? Então, se você vier com um pincel de uma vez, assim, ó, ela vai meio que esfarelando tudo. Então, você tem que tomar um cuidadinho na hora de usar, tá? Mas eu já conto pra vocês as dicas da Evelyn. E vou mostrar as outras duas, que são a cintilante perolada. Eu acho que são essas duas, gente. Ah, não, eu acho que essa daqui também é folheada. Não sei, eu tô deduzindo, gente. Se eu tiver errada, vocês me corrijam depois, ó. Mas pelo toque, eu já tô sentindo que essa segunda também é folheada. Porque, é, parece folha de ouro mesmo, sabe? Ela é bem... Não sei explicar. Não sei explicar, gente. Ela fica como se fosse folha de ouro real. Ela tem um brilho super diferente. E o legal, eu até vou deixar esse vídeo da Evelyn aqui embaixo pra vocês verem. É que ela tem duas opções também de acabamento nos olhos. Se você quer mais forte, mais folha de ouro mesmo. Ou se você quer mais suavezinho. E agora eu vou fazer o swatch dessa última, que é lindíssima. Essa sim, eu acho que é a cintilante, hein, gente? É um pouquinho mais fria, né? É um tom frio. Muito maravilhoso, gente. Então, são essas seis cores da paleta. Lindas, né? Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer... Como eu já fiz essa maquiagem bem marcante, hoje eu vou fazer uma coisinha mais simples, tá? Se vocês querem ver uma maquiagem power, vocês vão lá no meu Instagram. Porque eu quero também ver essa opção de ter uma maquiagem mais tranquila. Não que vai ser tranquila, mas vocês estão entendendo, né? Do que aquelas muito elaboradas como eu fiz, cut crease e tudo mais. O legal de usar essa sombra, a primeira dica já, aplicar um corretivo na sua pálpebra ou uma base de sombra. E não selar com pó. Deixar ele molhadinho, ó. Minha pálpebra tá grudentinha. Isso vai facilitar na hora de aplicar essa sombra folha de ouro, tá? Eu vou usar esse marrom aqui, ó, que é o médio, só pra fazer a nossa base. Então, eu vou aplicar ele na pálpebra móvel toda e esfumando o côncavo. Com um pincelzão sem muito cuidado, só esfumando tudo. E vocês estão vendo, né? Que ela vai criando a coloração. Ela não pigmenta tudo de cara. Então, você tem que ir indo construir as camadas. E não repara não, minha sobrancelha, gente, que eu vou fazer ela amanhã. Então, eu tô cultivando ela. Esses pelinhos, eu tô cultivando eles. E aí, é isso, ó. Só esfumando aqui bem, bem amplo mesmo. Eu gosto de fazer esse tipo de maquiagem. Eu acho prático. Você só esfuma bem o côncavo, onde você quer criar ali o seu esfumado. Eu gostei dessa cor aqui, eu achei ela bem bonita e ótima pra fazer transição. Só pra não dizer que eu não usei mais cores, eu vou utilizar esse marrom escuro. Aqui na parte de baixo, só um pouquinho. Então, olha, ela não é aquele tom, assim, que vai deixar muito pretão aqui de cara. Sabe? Eu posso ir construindo. Se eu quiser mais escuro, eu vou colocando mais camadas, tá? Tem gente que não vai gostar desse acabamento, que prefere aquela sombra mais macia. Como, por exemplo, as sombras da Marissa Adi. Elas são mais macias, mais pigmentadas. Essa da Bruna, ela é um pouquinho mais construção mesmo, tá? Vou até puxar aqui um pouquinho pra cima, ó. Encontrar a parte de cima. Unir aqui como se fosse um delineadinho, ó. É simples. E agora, a dica da Evelyn, que eu vou usar pra vocês. Aplicar, como eu falei, deixar a pálpebra meio molhadinha. E a segunda opção é você aplicar uma bruma. Então, eu vou passar aqui BT Fix. Eu acho que eu vou espirrar um pouquinho aqui na minha mão. Pressionar aqui na minha pálpebra. Só pra umedecer essa região. Você pode fazer isso no pincel também, tá? E aí, eu vou vir com a sombra folheada com o dedo, ó. E isso vai fazer que ela fique bem brilhosa, gente. Olha, bem brilhosa. E eu sempre gosto de pressionar onde eu quero que fique mais brilho. Mas depois, ao redor, eu dou umas batidinhas. Que é pra ela dar uma espalhadinha, sabe? Então, ela fica, gente. Um escândalo. E a opção que a Evelyn deu no vídeo. É de você umedecer o pincel, né? E aí sim, você vem pegando o pincel úmido na paleta. E ela vai ficar com um efeito mais folheado nos olhos. Ela vai ficar um pouquinho como se fosse aqui no meu dedo, ó. No meu dedo não, no meu braço. Ela vai ficar mais grossa, sabe? Assim, com o dedo só com uma camadinha, ela fica um pouco mais lisa na pálpebra, o que eu gosto, tá? Mas se você quer o efeito mais pesado, você umedece o pincel e carrega mais produto, que vai ficar tipo folha de ouro. Eu vou só pegar um pouquinho da sombra mais escura, com o pincel a desfumar. E vou adicionar aqui nos cantinhos. Desfumar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui no centro. No centro não, no cantinho interno, né? Só pra dar uma escurecidinha. Coloca uma máscara de cílios, uns cílios e pronto. Tá pronta a maquiagem. Então, ela é uma paleta muito boa. Eu achei as cores lindíssimas. Dá pra fazer tanto um look mais básico, quanto um smokey eye mesmo, fortão. Ou até um cut crease, como eu fiz no outro vídeo. Então, eu gostei muito da paleta, gente. Eu gostei. E é isso. Vou finalizar aqui e volto pra gente falar dos glosses. Voltei, gente. Vou mostrar pra vocês as três cores dos glosses, tá? Ele é enriquecido com manteiga de manga selvagem, que nutre, hidrata e auxilia na regeneração da pele dos lábios. Possui vitamina E, que tem ação antioxidante, pode ser usado sozinho ou por cima de outro batom, tá? Então, assim, eles são glosses bem metalizados, tá? Tem uma vibe aí bem anos 90. Acho que é anos 90, né? Então, ó, eles têm brilho metálico. Eles não são com glitterzinho, sabe? Aqueles glosses com bastante brilhinho? Não. Eles têm brilho metalizado, que reflete a luz. Essas duas cores aqui mais claras, que é essa daqui, que é a rose gold. A primeira cor que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar o swatch aqui do ladinho. Ela é realmente um rose gold. Ela é mais clarinha e tudo. Eu prefiro usar por cima de um batom, que foi o que eu fiz no vídeo lá do... da maquiagem poderosa que eu fiz pro Instagram. Eu passei embaixo um batom rosa e ele só no centro da boca fica lindo. Então, eu acho mais bonito com batom embaixo em vez dele inteiro na boca. Mas fica muito ao seu critério. E o que vai combinar melhor com a sua pele, sabe? Pro meu tom de pele, eu acho que destaca mais um escuro embaixo e ele em cima, tá? A outra cor é a Topaz. Muito bonita. Ela é como se fosse um bronze, assim, sabe? Também metalizada. Reflete bastante a luz. O legal é de passar eles bem no centrinho do lábio, por cima de algum batom, é que eles refletem bastante e aí dá a impressão de que seu lábio é bem maior. Então, é bem bacana isso. E a última cor que é essa que eu tô usando, é a Gemstone. Acho que é assim que fala. E ela é o marronzinho. Então, olha, o marronzinho. Essa daqui eu achei que ficou legal sozinha. Sabe? Eu achei bacana. Esses glosses, eles têm uma consistência mais grossinha. Tô falando aqui, ó. Eu acho que eu passei demais. Mas se você tirar excesso um pouquinho, ele vai ficar mais confortável. Deixa eu tirar aqui. Tipo, sabe? Você pega, assim, um lencinho e tira um pouco o excesso. Eu acho que ele fica mais confortável. Mas ele não é... Se você passar muito, obviamente, ele fica mais grudentinho, mas criando babinha, sabe? Mais pesado. E se você tirar o excesso, ele fica bem tranquilo, ó. Obviamente que ele continua grudento, gente, porque gloss que não gruda, nunca vi. Tipo, grudar assim, ó. E você encostar, o seu cabelo encostar, grudar. Gruda. Mas, a não ser que seja aqueles glosses que secam na boca. Mas não é o caso. Esse daqui é um gloss normal, tá? Sinto, sim, que ele hidrata bem a boca. Que ele fica hidratante. Que ele fica... A minha boca já tava meio... No começo, né? Antes, no começo das aplicações, a minha boca tava meio rachadinha, assim. E aí, depois, ela foi ficando mais lisa, assim. Então, eu achei que ele hidrata bastante. E essa cor aqui, em especial, eu usaria sozinha. Já as outras duas primeiras, eu prefiro por cima de algum batom, bem no centro do lábio, tá? Mas elas são muito bonitas. E eu vou deixar o link da Sunset pra vocês. Eu esqueci de falar o preço de tudo, né? Eu sei que vocês gostam de saber. O Dual Chrome, gente. Esse produto aqui, Dual Chrome, que é dois em um, ele custa R$69,90. Os glosses, R$39,90. É um preço, assim, muito parecido, né? Porque eu comprei os outros dois glosses, eu recebi da Sunset uma cor. E os outros dois, eu comprei aqui em Curitiba, numa loja. E tava custando isso também, R$39,90. Então, é um preço meio que tabelado, assim, sabe? A paleta R$105,90. Ó, já tá grudando cabelo no gloss. Isso não tem como fugir. A paletinha R$105,90. E o BT Marble Iluminador foi R$72,90, tá? Então, o precinho aí, obviamente, né? Condiz com a marca toda da Bruna. É um preço equivalente aos outros produtos. Não é baratinho, mas também não é um absurdo. Então, eu amei essa coleção. Eu acho que de tudo, eu compraria a paleta e esse daqui, gente. Esse iluminador. Se vocês forem me perguntar se, Jéssica, com toda a sinceridade do mundo, você compraria agora, depois que você testou, né? Esse iluminador, só é difícil de fechar. Esse iluminador e a paleta. Eu compraria porque, gente, ela tá magnífica. Voltando ao assunto da sombra, com aquele efeito que eu já tinha comentado pra vocês que eu não sou muito fã. Eu acho que eu ainda usaria ela com o pincel molhado. Por quê? Só de aplicar assim, ela pode ainda esfarelar na pele. Cair pigmento na pele. Que foi o que aconteceu. Então, eu tive que varrer. Graças a Deus que eu tinha selado toda a pele bonitinha. Então, quando você varre, sai o pigmento e não fica manchado. Mas se sua pele tá molhadinha, se cai pigmento, fica manchado, fica horroroso. Entendeu? Você fica com a cara cheia de brilho. Então, tem que tomar muito cuidado com as sombras, tá? Com as sombras desse efeito mais folheado. Passa uma bruma no pincel e utiliza, que eu acho que vai ser melhor. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, de saber um pouquinho mais sobre a coleção BT Marble. Vou deixar o link da Sunset aqui embaixo. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!